Em live, Leonardo defende Ronaldinho Gaúcho e faz apelo para as autoridades aqui do país Que eu vou explicar tudo pra vocês Professor da malandragem, professor da malandragem, tu estuda nós A outra é bonito, bom, eu sou o Melir Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom, a gente vai deixando dentro do like aí pro rei das lives, né rapaz Leonardo, um dos maiores nomes da música sertaneja deste país Cê tá doido, né véi? O que esse cara é resenha? Pelo amor de Deus, eu queria ele numa resenha sem cantar só, rapaz Só pra dar risada às histórias dele, né? Tu não concorda? Comenta aqui abaixo Já se inscreve no canal aí, vamos bater 700 mil inscritos Muito obrigado a todo mundo que tá curtindo o conteúdo desse canal Todo mundo que deixa uma mensagem positiva Interage com o vídeo, com o like, com o comentário Isso só traz motivos pra gente se incentivar e trazer mais conteúdo pra vocês Rapaz, ó, tô gravando aqui, ó, 3h30 da manhã Pra postar o vídeo, ó, às 8h da manhã pra vocês assistirem É compromisso com vocês, vocês sabem disso E segue a gente lá no Instagram, o meu do TV, meu sertanejo E no da Juliana Ó, turma, faz tempo que eu não falo dela, né? A bananazinha, rapaz, o shot da alegria Essa daqui é docinha, né? Dá pra você tomar tranquilinha em casa, assistir no live, na resenha É bem gostosinha, bem docinho Eu vou tomar agora que já tá de madrugada, né, véi? Amanhã eu tenho que acordar cedo Mas, ó, bananazinha, bom demais Cê tá doido Bom, turma, aconteceu a live aí, BBQ Mix, né? Que é lá do Vila Mix, do Marquinho da Audio Mix E contou com muitos artistas de níveis nacionais, né? Leonardo, Hudson Hudson, Bruno Marrone, Jefferson Moraes É, muitos nomes aí da música sertaneja Desparazim também Foi muito bacana E eu vou fazer o resumo dessa live Num próximo vídeo, daqui a pouquinho Então você tá assistindo primeiro esse Leonardo Já, já vai sair os melhores momentos desta live E uma parte muito importante desta live Foi no momento do Leonardo Inclusive, essa parte já está sendo destaque Em todos os jornais, os sites aí Inclusive, no UOL já saiu uma matéria sobre isso Que é o Leonardo fazendo um apelo Às autoridades do país, né? Para que o Ronaldinho Gaúcho Deixe a prisão no Paraguai Bom, turma, pra quem não sabe O Ronaldinho Gaúcho Pô, se você não conheceu o Ronaldinho Gaúcho Nem precisa explicar quem é o Ronaldinho Gaúcho Você não veio de outro planeta, não Bem que o Ronaldinho Gaúcho também é conhecido por lá Ele está em uma prisão domiciliar Desde abril, lá no Paraguai E aí, o Leonardo acabou fazendo um apelo Aí, pras autoridades no país Pra quem não sabe O Ronaldinho Gaúcho está preso Junto com seu irmão O Roberto Assis Lá no Paraguai Ele foi preso porque ele tentou entrar no país Lá no Paraguai Com alguns documentos falsos Segundo aí, saiu nas notícias, né? Então eles foram presos com o passaporte falso Então ainda continuam em prisão domiciliar E eles só vão poder deixar o Paraguai Quando as investigações Porque não é só o Ronaldinho Gaúcho E o irmão dele que estão sendo investigados, né? Parece que tem uma quadrilha por trás aí Sei lá o que está acontecendo Saiu até no Fantástico, o Jornal Nacional Então eles só podem sair do Paraguai Quando tiver no fim Ou terminar essa investigação Ou mediante de uma eliminada da justiça local Então lá do Paraguai Vou colocar o vídeo completo aqui do Leonardo Pra vocês conferirem Desculpa o que eu vou falar Não sei se eu tenho Se eu tenho assim Esse poder Pra falar isso Mas eu vou falar Como brasileiro Como um fã Do esporte De um modo geral Desse Brasil Que eles falam Que é o país do futebol Sim É o país do futebol E de outros esportes também E por falar em país do futebol Autoridades desse país Por favor Pelo amor de Deus Embaixada brasileira Embaixador Sei lá Se é embaixador Da embaixada brasileira Vocês esqueceram Do nosso Ronaldinho Gaúcho? Ele está lá no Paraguai Detido até hoje Pelo amor de Deus, gente O que que esse homem fez? Ele está detido Por ter feito vários gols maravilhosos Por ter dado três bonés pra lá Um pra cá Um pra lá Um pra cá Dar um passo pra cá E olhar pra cima Isso é crime isso, será? Eu não sei qual que é o crime Que eles cometeram Tenho certeza que o Ronaldinho Está fora dessa Esse cara É maravilhoso É nosso ídolo Nós brasileiros Do esporte Torcedores De todos os times As equipes do Brasil inteiro Desde a série D Até Torcida do Flamengo Que hoje é a primeira Do Brasil Torcida do Corinthians Palmeiras Nós estamos implorando Pra que vocês Autoridades brasileiras Façam alguma coisa Pelo Ronaldinho Gaúcho Ele é um patrimônio tombado Nosso do esporte Ele é uma fera Pelo amor de Deus Gente Não esqueça desse homem não Faça alguma coisa Faz uma troca Manda um pra lá E traz Pelo amor de Jesus Cristo O homem tem que voltar Pra aqui pro Brasil Ele é nosso Autoridades Autoridades paraguaias Também Do nosso país Irmão aqui Dividindo com a gente Aqui País irmão paraguaio As autoridades Pensa bem no que estão fazendo Com um dos maiores ídolos De todos os tempos Do futebol Mundial Ronaldinho Gaúcho Aquele abraço pra você Pro Assista Irmão aí Um grande beijo Pra sua mãe Viu Que tá doente Tá enferma Um grande abraço aí Um carinho especial Do Leonardo E de todos os cantores Da música sertaneja Que te ama Que sabe que você é musical Você gosta de música Gente Vamos Vamos mexer o corpete Ué Tô entendendo Tô entendendo não Bicho Vou tomar um só por causa disso Puta que pariu Pode soltar Tudo que você quiser Solta o que você quiser É seu Você viu aí né O Leonardo Até sugeriu Fazer uma troca Com o preso do Brasil Com o do Ronaldinho É lógico Que esse apelo Do Leonardo É Não vai adiantar De nada E sendo sincero Aqui Não tem como A gente passar pano Cara Se o Ronaldinho Gaúcho Foi preso Por É Estar com o passaporte Falso Poderia ser Quem fosse Tem que pagar Por isso Só que Ele poderia cumprir Na minha visão Sei lá Essa prisão domiciliar No Brasil Não lá no Paraguai Mas aí já é Outros 500 Agora liberar ele Aí já não O Leonardo Peraí Eu concordo Que o Ronaldinho Gaúcho Ele tem que voltar Para o Brasil Agora Se ele for preso E foi contestado Que ele praticou Um crime Ele tem que pagar Por isso Até porque Se eu for preso Com um passaporte Falso Em outro país Algo que não vai acontecer Eu vou ser preso Até porque Eu nem sou famoso Então eu ficaria lá Uns 10 anos Então não é porque O Ronaldinho Gaúcho Que ele tem que se safar De um crime Para aí Porém Eu achei muito válido O que o Leonardo Falou Eu achei muito legal Porque parece que As pessoas esqueceram Do Ronaldinho Gaúcho As notícias Acabaram ficando Velhas Sobre o Ronaldinho Gaúcho E o Leonardo Veio recordar Isso eu achei Muito interessante Não adianta você vir aqui Querer me Meter o pau em mim Porque é minha opinião Se você tem Uma opinião contrária Só comenta aí Não precisa meter o pau Ai, milha Não sei o que Sempre tem uns mimizentos Que não respeitam A opinião dos outros Não é verdade? Então comenta aí O que você achou Que era a sua opinião Aqui abaixo Se inscreve no canal Deixa o dedo no like E tamo junto Ó Tá vendo que eu tô bonitão Agora nos vídeos Porque eu fiz uma parceria massa Com a Black West E agora eu tô Bem vestido Bem trajado Ó Rapaz Camiseta bonitona E a Black West Entrega Essas roupas Pro Brasil inteiro Tem um pacote lá Que eles fazem Frete grátis Então confere lá Que é muito bacana Essa marca Só conteúdo Bom E style Olha que bonitão Você tá Tua Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Tchau Obrigado Apertando o botãozinho Vermelho Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti